Fala galera, beleza? Tamo aqui em Urubici, já tínhamos ido no camping mais cedo, camping no Alfredo, motocilheiro, chegamos lá, encontramos o Alfredo, botemos um papo com ele rapidinho, enquanto ele preparava o almoço, nesse meio tempo caiu um chuvão, aí depois que a chuva parou a gente saiu pra almoçar. Agora a gente almoçou e estamos indo até a cachoeira lá do Avencal, a cascata do Avencal, não sei. E aí galera, estamos chegando aqui na cachoeira do Avencal, vou dar uma procurada nisso aqui, depois de dar um rolê aqui por Urubici, almoçamos, e é isso aí, aqui tem uma estradinha meio de terra, mas por enquanto nada que assuste, né? Dá um chuvisquinho, faz parte desse chuvisco, vocês acham que eu ia me meter na mistrada de terra? Lógico que eu ia me meter na mistrada de terra, né? E aí galera, estamos na cascata do Avencal, chegamos aqui, entrada é R$ 40,00, tem um monte de coisa pra ver, né? Então tem um negócio de vidro aqui, vamos começar pelo breguete de vidro. Aqui pelo que eu estou vendo tem um vale enorme aqui embaixo, temos um mirante aqui, olha que bacana, então é um mirante de vidro, nossa, é um cânion aqui, um cara que nem eu, que nem ele de altura, isso aqui é uma beleza, mas olha que animal isso aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto